Então, mais 2010, mais ou menos 20 para as 6, a gente está aqui na Paulista, na avenida mais charmosa do Brasil. Dá uma olhada como é que está, temposinho meio frio, mas a vibe começa, a chapa está quente desde muito cedo. A gente já trepou aí na ponta do iceberg do Itaú Cultural. A gente já falou para vocês, a gente vai tentar conversar aqui com algum produtor, com alguma ferramenta, alguém que possa estar falando o que está passando aqui na frente do Itaú Cultural. Vamos ver, que sorte que eu tenho. Rodrigo Tayhá Irol, um dos produtores aqui da Pará. Vamos trocar uma ideia, meu parceiro? Daqui é parceiro. Quantos eu tenho tido já nas costas na Pará? Cinco já, né? Todos. Cinco? O cara é prata da casa. Vamos que vamos. Vamos ver, vamos. Não, olha. O André Tayhá Irol, o André Sá vai mostrar para a gente, vai dar uma palhinha mais ou menos do trabalho dele. Não tem essa não. E vocês verem esse bode aqui? Boa noite, rapaziada. A gente está aqui, ó, operacionalizando. André, aproveita. Fala aí cinco anos de antídoto, cara. É o quinto. Ah, é muito tempo. É o quinto já. Esse é o meu primeiro antídoto como integrante do núcleo de música. Nos outros quatro anteriores, eu fazia parte do núcleo de produção de eventos, mas que, de certa forma, estava produzindo toda a produção técnica do evento. Aí eu recebi, no final do ano passado, o convite do Natalhi. Para integrar o núcleo de música. E aí eu aceitei, agora eu estou aqui na produção executiva do antídoto. Que bacana. Mas aí, do quinto para o primeiro, qual a diferença de correr? Ah, está certo que você está no núcleo de música agora. Mas, meu irmão, qual a intensidade? Você acha que está trabalhando cinco vezes mais? Com certeza. Aí, em relação ao antídoto, sim. Assim, a gente começou a produzir isso entre novembro, no final de novembro... Hoje, novembro ali, ó. A gente vai trocar uma ideia com ele logo, logo. Ricardo Taia. A gente começou a produção no final de novembro, entrando em dezembro do ano passado. Eu e o Chester, né? E hoje não está mais com a gente. Foi para a Alemanha. E, cara, para um mês de evento, você tem que começar seis meses antes. Isso é uma coisa bem bacana. O pessoal não tem ideia do trabalho que dá antes do evento, né? Eu conheci o Chester, que está na Alemanha. Está na Alemanha. Ele era do núcleo de música. Inclusive, ele foi uma das pessoas que me indicou para entrar para essa comissão. Ele conseguiu uma bolsa na Universidade da Alemanha e largou tudo e foi para lá. Tu acha que o Itaú Cultural foi uma plataforma para ele? Com certeza. Com certeza. Porque o Chester, antes do Itaú Cultural, era um molecão, vamos dizer assim. Entendi. Que nem a gente, assim, aprontava das dele. Era um Chester. Era um Chester. E hoje ele está conseguindo sua bolsa na Universidade mais antiga da Alemanha. Pô, que bacana. Pô, saudades do Chester. Gente muito boa. Foi um cara que me ensinou bastante coisa aqui dentro do Itaú Cultural, cara. Eu tenho muita gratidão por ele. Mas, cara, mas fala aí esse novo tramo, como tu está encarando as dificuldades desse núcleo novo de música. Estava mais próximo do Natalha, é isso? Isso. Agora o meu gerente imediato é o Natalha. Antes eu era como se eu tivesse prestado serviço para o núcleo do Natalha. Assim, é muito bacana. Eu estou achando uma delícia porque fazia tempo que eu não sentia isso aqui. Eu estava em uma posição que eu estava um pouco estagnado. Eu estava ensinando as pessoas novas que chegavam toda a operação de trabalho. Agora, como novo no núcleo, eu comecei a aprender coisas novas. Isso é uma coisa que, porra, você fica bem feliz de aprender coisas novas. Eu estava meio paradão, aí eu comecei a aprender coisas novas. Agora eu não paro de aprender e estou bem feliz agora. Bacana. Esse sínculo antídoto, dá um... Sei lá, conta algum caos interessante de alguma mesa, alguma coisa que aconteceu, alguma superação tua ou de alguém. Fala aí, cara. Ah, assim, história bacana é o que não falta no antídoto. Nessa edição, mesmo o filho da Farida Batu, eu não... Zain. Zain, cara, eu não entendo nada do que ele fala. Ele entende um pouco de inglês, eu consigo falar um pouco de inglês com ele, mas ele gostou tanto de mim, assim, que a mãe dele estava falando, a Farida estava falando de mim para ele. E ela falou, ah, porque é o nosso amigo, não sei o que lá. E ela falou para mim isso depois. Ela falou, não, ele não é seu amigo, ele é meu amigo. E ele, cara, quer vir para o meu colo, quer vir caminhando comigo. Muito bom. A gente ficou apostando corrida no sagão do hotel. Moleque é um barato. Teve um caso também bacana do antídoto do ano passado, quando eu ainda era na produção, que eu fui com o Daoud Hari, do Sudão. Ele precisava sacar uma grana, sacar em reais uma grana em real para poder passar aqui, enfim. A gente foi no banco, no Citibank, lá da outra ponta da Paulista, porque isso aqui não estava funcionando. E ele falou para mim, pô, quanto você acha que eu devo sacar? Eu falei, ah, saca uns 800 contos para você passar o tempo todo. Aí eu fiquei esperando ele fora do caixa. Ele sai com um leque de dinheiro, assim, tudo feliz, abanando, tipo, ah, você acha que isso aqui é o suficiente? Eu falei, porra, cara, esconde isso aqui, cara. O Brasil é... A parada não é assim. A gente está em São Paulo, mas a parada não pode sair jogando dinheiro para cima aqui, não. Que o pessoal é fogo. Cara, para você, quais são os melhores antídotos para os conflitos atuais, contemporâneos? Eu acredito muito que a cultura, ainda mais dentro do nosso evento antídoto, acho que a cultura é um dos, acho que não existe o antídoto, existe os antídotos. Acho que, com certeza, a cultura é um deles, através da música, do teatro, você consegue promover a inserção social dessas pessoas que, teoricamente, estão deslocadas da sociedade, estão à margem da sociedade, através da cultura, eu acho que você consegue inserir elas na sociedade. Música, e a gente é um dos segundos da cultura, música, cinema, dança. A gente tem vários exemplos aqui das pessoas que vêm aqui para o próprio antídoto, de todos os países. O antídoto foi idealizado a partir desse momento, que as pessoas, o Natalio, principalmente, começou a se questionar, como é que funciona o afro-regui no Afeganistão? Como é que funciona o afro-regui no Iraque, que são zonas de conflito? A gente conhece muito, no Brasil, o conflito entre favelas, entre facções, mas aí a gente despertou essa curiosidade de saber como é que funciona esse antídoto em locais que tem um conflito étnico, religioso, conflitos sociais, de qualquer espécie de guerra civil, e é a partir daí que o antídoto foi idealizado. Eu acredito que a cultura é um dos antídotos para esse deslocamento social que a sociedade até impõe nessas pessoas que, cara, nascem sem grana, nascem em uma família mais pobre. Acredito muito que a cultura é a solução, através de seus segmentos, música, teatro, dança e assim, vai. Então, rapaziada, a gente está aqui desde segunda-feira, desde o primeiro dia, na verdade, aquecendo o primeiro dia do antídoto, na abertura dos seminários, o antídoto já está rolando o mês inteiro, ou seja, o circo está armado. Só que tem uma rapaziadinha, são os famosos camisas pretas que estão, de um lado para o outro, cruzando aqui todas as instalações do prédio do Itaú Cultural, que é a galera da Produce, eles trabalham muito. Eu tive a oportunidade de participar da, se não me engano, da terceira edição e estou nessa quinta edição. E o André, com o seu sobrenome... Fala, fala. Tayariol. Mais uma vez, Fredinho. Tayariol. 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 Boa. Tayariol. Ah, agradeço. É uma dessas ferramentas, é uma dessas peças que está aqui operacionalizando e deixando tudo funcionando, tudo clean, tudo ok para o público assistir uma palestra de qualidade, enfim, assistir um vídeo de qualidade, trocar uma ideia e aprender a absorver essa temática do antídoto, que é a produção cultural em zona de conflito. Cara, muito obrigado, meu parceiro, não vou te atrapalhar porque eu sei que estou atrapalhando. Imagina. E vamos que vamos, daqui a pouco a gente vai falar mais. Essa é a primeira da série, qual o nome que o nosso editor-chefe botou nessa série? Os Produtores. Os Produtores. Então vamos que vamos, essa é a primeira da série Os Produtores. Valeu, galera. Obrigado.